Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas recebem atendimentos de saúde e participam de palestras em Circuito da Cidadania na cidade de Anápolis. Veja na reportagem. Profissionais da saúde entre médicos e enfermeiros participaram do trabalho. Os adolescentes passaram por consultas médicas, fizeram exames e também receberam vacinas. Essa foi a primeira etapa do projeto Circuito da Cidadania. Nesse circuito, essa semana é saúde, semana que vem é o esporte e na outra cultura. Hoje a gente inicia esse atendimento onde vai ser realizada uma avaliação de forma geral desses adolescentes, como se fosse o marco zero de início da prestação de assistência à saúde aqui dentro do CASE. Esse jovem já foi interno da instituição por duas vezes. Ele conta que aprendeu muito por aqui e está encontrando no esporte um novo caminho para a vida. Eu vou ficar de boa, arrumar o serviço, terminar os estudos e esquecer as amizades que me levou a uma influência e ficar de boa. O Josmar é presidente da Associação Goiana de Judô e trabalha como professor para uma associação parceira. Ele acredita na possibilidade de um novo caminho para esses jovens após a internação socioeducativa. É uma forma diferente de a gente levar a educação para esses garotos. Isso aqui realmente está dando uma oportunidade muito grande para esses jovens, para esses garotos aí que delinquiram de certa maneira, mas errar isso acontece. Por aqui, entre esses jovens, as histórias de vida são variadas. Privados do convívio social, eles acabam tendo tempo para refletir sobre os erros do passado. A oportunidade de eu fazer uma faculdade, sair daqui já formado, um curso, trabalhar, se Deus quiser. Ajudar a minha família, porque eu não quero essa vida que eu estava antes, não. A semente do bem tem que ser plantada e nós, independente dos delitos que foram cometidos, a gente tem que dar essa esperança para eles, seja na religião, seja na escola, na educação, profissionalização, o esporte como essa ferramenta, esse elo e a responsabilidade dessas entidades que aqui estão.